Essa questão de quebrar coisas em casa, aonde é que a gente entende que de fato aquela energia era pra bater em mim, mas quebrou um não sei o que lá, então é verdade isso, existe, tem como nos protegermos em casa ou no nosso dia a dia com amuletos? Sim, existe, o que que acontece? Pensa que a casa, os objetos, às vezes eles são uma extensão do teu campo energético, então eles podem absorver os ataques, eles podem absorver essas frequências mais negativas, então às vezes você vai perceber, ah, foi alguma pessoa na minha casa, a planta murchou ou começou a cair copo e companhia, como se fosse, sabe como se fosse, energeticamente falando, pra quem enxerga que nem é como se fosse um estilingue, energia negativa ela dá um estilingado. É real isso. É real, é real, e começa a quebrar coisa, a planta começa a morrer, o bicho começa a ficar doente, e se você, as pessoas começam a ficar doentes, isso tudo é uma questão de desequilíbrio energético, tudo tem resolução, tá? Energeticamente falando, tem. Só uma coisa, mas e a gente não sente que, voltando na história da intuição, você sabe quem que foi, não sente que aquela pessoa não dá, ou isso não sente? Se você não sente, não tem problema também, às vezes pensa que ignorância também é uma bênção. Ah, com certeza, o cara que não tem dente não sabe o que é morder uma carne, então... Exatamente, assim, se você gosta muito de alguém, vamos por assim, você gosta pra caramba daquele teu amigo, só que aquela pessoa é, sei lá, um vampiro energético, mas ele também não sabe que ele é. Então não afeta, né, tecnicamente? Não, vai afetar, tecnicamente vai afetar, porque a pessoa suga energia, mas ela não sabe. Aí se eu te falar, olha, aquela pessoa que suga a tua energia, o que você vai fazer? Ai, tá sugando, a nossa mente não tem, lembra a capacidade de olhar sem julgar? De olhar com amorosidade? Quando que uma espiritualidade fala, olha, aquela pessoa ali que enviou um feitiço que tá fazendo uma energia negativa pra você? Quando você tem maturidade espiritual e emocional pra entender que às vezes a pessoa não faz de propósito, ou ela faz porque ela tá na frequência dela. A tua função é o quê? É não deixar que aquilo te afete. É estar protegido o suficiente, estar vibrando em luz o suficiente, pra não permitir que, ainda que seja uma energia negativa, te afete, entre no teu campo. Então não importa o que o outro é o outro, você não vai conseguir mudar. Você consegue mudar a tua frequência. É aqui que dá pra... Aí a gente ensina a proteger, dá pra usar amuletos, dá pra usar oração, dá pra usar uma série de... É, e voltando, desculpa, eu te cortei com relação a exatamente isso em casa. De frequência, é, em casa eu gosto muito, eu gosto muito de plantas, existem plantas que melhoram a vibração do ambiente como um todo, uma zamioculca, melhoram a vibração... Zamioculca. Zamioculca? É, uma planta que bastante gente tem, ela tem umas folhas grandes verdes, é bem legal, espada de São Jorge, um liro da paz, são plantas que elevam a vibração, cristais, eu gosto muito, que nem esses cristais aqui, tem uma vibração mais alta, ajuda a cortar essa influência negativa. E aí, aquela história, faça o que faz sentido pra tua alma. Se você é do grupo de oração, faça uma oração, mas faça, pedindo pra proteger a tua casa. Se você é do grupo da defumação, faça uma defumação, então aí vamos orientar... Incensos. Incensos, bens à casa com os anjos, coloca um pin na porta, um símbolo de radiestesia, alguma coisa na porta pra proteger a tua casa. Existem milhares de técnicas. É aqui que é legal da espiritualidade, não tem falar, a única forma de você se proteger é usando esse e patuar. Não existe isso. E feng shui? Existem milhares, ajuda também. Ajuda também. O feng shui é uma... Minha mãe, ela estudou isso? Eu confesso que eu não entendo. Não, não tem problema. Mas eu sei que você tem que colocar água em determinado canto, você tem que entender aonde que vai água, fogo, ar, etc. Não é isso? É, o feng shui, na verdade, ele usa algumas ferramentas pra equilibrar, porque eles chamam que é o chi, né? O qui da casa. Que é quando circula a energia entre alguns elementos. Então, e olhando a casa como aspectos da tua vida. Ah, canto família, canto trabalho. Isso, a casa é uma extensão da gente. Então, por exemplo, a gente tem que entender que a energia da casa segue o morador. Aquela energia da casa, ela segue o morador. A energia do carro, ela segue o proprietário, né? Então, o feng shui, ele entende muito disso. Olhando a planta baixa mesmo da casa, onde estaria cada área da vida daquela pessoa? E como equilibrar, ajudar energeticamente a equilibrar aquela área? Então, uma área de trabalho, uma área de família, uma área de relacionamento, uma área dos amigos. Você entende que é mito ou, de fato, é verdade, por exemplo, energia parada? Ou seja, você tem uma... caixas, ou você tem roupas, ou você tem objetos que você tem parado ali, você não mexe, mas você tem apego. É verdade. É verdade. É verdade. Eu tenho que me tratar, porque eu sei um apego muito. Você tem que fazer a limpeza e faz algumas doações. Lembra que tudo que está entulhado não recebe luz, não recebe ar, não recebe energia. Está ali, parado. Aquilo, num longo prazo, vira como se fosse um vampiro energético. É um bloqueio. Ela suga. Por quê? Porque a energia tem que se movimentar. Mesmo distante de você, mas sendo seu. Mesmo distante. Como uma pendência. Por que você quer guardar algo que não te pertence mais, ou que não faz sentido mais para você?